Bom, tem aqui mais um trechinho do Hotel do Café, a parte de trás, né, que é do sauna dele, os pa e sauna, tem aqui um quiosque, tipo bar, ali no fundo, como mostrei antes, tem o Rio Paraíba do Sul, né, tem até um mirantezinho ali, tem uma parte social que ele tem, próxima a piscina, espécie de um bar, lugar, enfim, também lugar para leitura, é um hotel de descanso, não é um hotel de... E daqui também a gente vê que parte um caminho, as caminhadas, né, ponto de partida das caminhadas, está mostrando ali, o circuito de caminhada, dois, caminho da baronesa, dois quilômetros, a piscina dele, a piscina do tempo do império, a casa, aquela casa que tem uma área interna, em um grande U, né, na parte interna, é, pela questão de ventilação e iluminação, na época não tinha eletricidade aqui, então é oco ali, né, tem um vão interno. Agora vamos entrar no interior da fazenda, na casa principal da fazenda Guaritá, como eu falei, casa de 1875, uma das últimas, possivelmente é a última fazenda desse período de apogeu do café, no Vale do Paraíba do Sul. O barão aqui tinha sete filhos, né, já falei isso, e essa casa ele construiu para o último filho. e Tom Pedro II esteve aqui, a Imperatriz, a Tereza Cristina, enfim, então vamos ver, ela já não tem aquele luxo que tinha algumas casas de fazenda no Vale do Café, exatamente, ele já pega a fase de declínio dos fazendeiros daqui, mas, mesmo assim, maravilhosa, piso, bom, claro que, uma pequena capela, uma época que, a igreja, a religião católica, muito forte dessas fazendas. E aproveitar para contar um pouquinho da história, né, as famílias que ocuparam essa região do Vale do Café, quase todas eram originárias da região de São João do Arreio. Eram famílias que não estavam diretamente ligadas à mineração do ouro, elas eram o suporte da mineração do ouro, produziam leite, produziam alimento para quem transitava entre o Rio de Janeiro, na época, e a região da mineração, ali em ouro preto, Mariana, enfim. E, com o esgotamento, o declínio da produção de ouro, o ciclo do ouro, ele mais ou menos vai se encerrar por volta de 1800, essas famílias vieram ocupar essa região, que antes eram chamadas de terras proibidas, que a coroa não deixava ocupar essa região, exatamente para evitar o contrabando. Então, tinha uma faixa de terra grande, em que não podia ser ocupada. Mas, um declínio da produção do ouro, e já o início da produção do café, e, primeiro, o Dom João VI, né, e depois, no primeiro reinado e no segundo reinado, foram dadas seis marias para essa região, que era uma região de março, e começou a produção de café. Então, as famílias, elas são de ondas ali, são de um no rei, elas vêm se estalar aqui. Então, quase todos parentes ou contraparentes, eles teixeram leite, leite de Castro, enfim, perneque de Lacerda, são tudo meio contraparentes. Aliás, é uma das razões da decadência aqui, porque quando eles faliram, foi, assim, um efeito cascata, né, as famílias todas faliram de uma vez só. A abolição foi em 1888, já em 1889, essas fazendas já estavam fechadas e muitas entravam em ruínos. Aqui tem um conjunto de fazendas, de mais 130 fazendas históricas. É a maior concentração de fazendas históricas no mundo. e centenárias, né, e quase todas entraram em ruínas, poucas conseguiram se manter ao longo de gerações. Então, como os barões faliram, isso passou para a mão de bancos ou de exportadores de café e a produção de café já não estava mais aqui, já tinha migrado para São Paulo, então isso aqui ficou uma região de pecuária, uma pecuária cobre, porque a terra também estava de gastá-la, de gotá-la, e ao longo dos anos, isso foi se perdendo. Hoje, pessoas interessadas em história, em recuperar essas fazendas, têm investido, as aqui do Amarra Félix, né, comprou essa fazenda há 25 anos e recuperou ela. e agora está querendo transformar isso num centro turístico de lazer. Estão movendo aqui o trem, o comboio da MRS passando, né, muito pertinho do Rio Paraíba. Contei um pouquinho dessa história, é... O centro principal aqui é Vassouras, era Vassouras, lá ficava o Barão de Vassouras, os maiores produtores de café, é o Fraza Leite, né, a famosa Fraza Leite, morreu solteira, morando em Paris, mas ajudou muito essa região, até hoje, ela criou uma fundação, tinha um hospital, cem anos depois ainda tem legado do Fraza Leite, é uma mulher maravilhosa, especuladora de bolsa, mas legou praticamente sua fortuna à ajuda da região. Pena que o Andorinha só não faz verão e isso não foi suficiente para que essa região voltasse a ter um certo apoio. Mas vai voltar um dia, quem sabe. Tchau, tchau.